Sexta, a partir das onze da manhã. Brasil inteiro ligado na Globo. Começam as quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil bota a pressão, o Brasil vai pra cima. E a nossa seleção tem mais um jogo decisivo em busca do Hexa. Brasil e Croácia. E a partir de quinze pras quatro da tarde. A seleção de Lionel Messi joga pra continuar viva na Copa. Que jogo, meus amigos! Holanda e Argentina. É, amigo, é Copa do Mundo, haja coração. Copa do Mundo FIFA 2022 na Globo. Oferecimento FixPets. Essa é do Brasil, pode apostar. Brahma, bramosidade e acrimosidade que só Brahma tem. Claro, pressão com muita internet e apps pra aproveitar. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Magalu, da TV ao azeite de DT. Busca no Magalu. E Perdigão, tradição é Chester, Perdigão. Perdigão.